Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Madri, na Espanha. Hoje de manhã ela teve um encontro na Casa do Brasil com estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras, que dá bolsas de estudo a alunos de graduação e pós-graduação. Atualmente, 2.297 brasileiros fazem cursos em universidades da Espanha, segundo o Ministério da Educação. Estudantes que tiram mais de 600 pontos no Enem podem se candidatar a uma bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou durante o encontro com os estudantes em Madri que o governo vai divulgar amanhã um novo edital do programa Ciências Sem Fronteiras. O ministro afirmou ainda que a Espanha tem sido um importante parceiro nas áreas de educação, ciência e tecnologia. É há meio século que nós temos esse espaço da Casa do Brasil. Aqui são acolhidos estudantes, especialmente estudantes brasileiros, mas não só. Atividades culturais, o ensino da língua portuguesa, que hoje tem uma demanda muito forte de jovens espanhóis que estão motivados por aprendizado do português. Isso nos estimula a apoiar cada vez mais a iniciativa da Casa. Queria dizer que a Espanha tem sido ao longo da nossa história um país amigo, um país parceiro, especialmente no campo da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. E hoje nós temos o programa Ciências Sem Fronteiras, que a presidenta Dilma construiu como um instrumento de eleger os melhores alunos do Brasil para ter a oportunidade de cursarem na graduação, no doutorado e no pós-doutorado as melhores universidades do mundo. E também para atrair jovens talentos doutores para o Brasil e pesquisadores sênior. Nós já temos alguns prêmios Nobel, que vão pesquisar no Brasil nos próximos três anos, e pesquisadores de alto nível. Então, ela busca, a presidenta com esse programa, estimular a internacionalização da ciência, do conhecimento e abrir uma oportunidade para que os nossos jovens, especialmente naquilo que é o nosso maior desafio histórico, nas áreas das engenharias, das ciências básicas, matemática, física, química, biologia, nas áreas tecnológicas, nas ciências da saúde, que os nossos estudantes possam cursar, criar relações culturais, científicas, de longo prazo, com os grandes centros de pesquisa, com as melhores universidades do mundo. E a Espanha tem uma excelência na área universitária, na área científica, e há um grande interesse dos estudantes brasileiros pela Espanha. O nosso último edital, nós tivemos 9.922 estudantes que tiraram mais de 100 pontos no Enem, que é o nosso exame nacional do ensino médio. Acabamos de realizar agora com 4.150.000 participantes. E esse exame, os alunos que tiram mais de 600 pontos, podem pleitear uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Então, a Espanha é um grande motivo de interesse dos nossos estudantes. A nossa expectativa, em três anos, é chegarmos a 8.000 bolsas, que é o que o governo espanhol nos ofereceu, agradeço aqui ao Ministro da Educação. Nós já temos aqui, na Espanha, 2.297 estudantes, nessas áreas de engenharia, nas áreas tecnológica, biologia, ciências médicas e da saúde, e ciências exatas. 1.824 estão fazendo graduação, sanduíche, 286 doutorados, sanduíche, 37 estão fazendo doutorados plenos, de 4, 5 anos, e 150 pesquisadores a nível de pós-doutorado. Eu queria, portanto, dizer que nós vamos amanhã abrir um novo edital. A nossa expectativa para amanhã é mais 2.000 alunos vindo para a Espanha. E o interesse pela Espanha é muito forte. Quero agradecer também a parceria que nós fizemos com a Universidade de Salamanca, com o Centro de Estudos do Brasil, em que nós temos lá alunos do ProUni. São alunos os mais destacados. Eu tive uma reunião com eles, são experiências muito ricas, estão cursando essas áreas, em uma universidade que tem uma larga tradição acadêmica e científica, sobretudo na América Latina. E são histórias de vida, de luta, de superação, muito bonitas. Queria aqui agradecer a tutoria que a universidade faz, ao desempenho, e parabenizar esses estudantes. Eles são também um orgulho do nosso país nesse esforço. Nós estamos ampliando esse convênio do MEC com a Universidade de Salamanca, o programa do ProUni. Esse programa tem tido o apoio da CAPES e o apoio do Banco Santander. Quero agradecer também ao Banco Santander, que está ofertando 30 mil bolsas de estudos espanhol, para a gente estimular a proficiência na língua para os estudantes que virão aqui para a Espanha nos próximos anos. E queria também agradecer ao Gonzalo da CAL, em nome de toda a equipe que tem trabalhado, em apoio a essa parceria com a Universidade de Salamanca. Então, eu espero que vocês estudem, estudem e estudem. E é o que o Brasil está investindo e espera de vocês. E voltem para o Brasil com mais conhecimento, construindo e mantendo, ao longo das próximas décadas, uma íntima relação com a Espanha, com todo esse saber, com toda essa história cultural e com essa amizade, aprofundando cada vez a amizade entre os nossos dois povos. Falo aqui também em nome do ministro Marco Antônio Raup, que desde o início é um grande parceiro na construção dessa iniciativa e do CNPq e da CAPES. Portanto, parabéns aos estudantes brasileiros, só tem dado orgulho ao Brasil e tenho certeza que esse conhecimento ajudará ao desenvolvimento do nosso país e aproximar cada vez mais os nossos dois povos. Muito obrigado.